Vamos falar um pouquinho sobre liberação sexual, sobre estabilidade nos relacionamentos e sobre a questão do ciúme. Isso daí envolve também um pouco a questão da promiscuidade. Estava vendo um vídeo do Platinho, acho que foi aquele lá que ele soltou a pergunta dizendo sobre se o casamento está morto, né? E daí tem uma parte bem interessante que ele comentou a respeito do ciúme, não só o ciúme que o homem sente, mas que a mulher sente também. E por que isso está tão grande, tão crescente na sociedade atual? É por causa do seguinte, se tu for pegar, não existe mais estabilidade nenhuma em relacionamentos. Quando eu digo estabilidade, eu estou falando assim da parte de segurança mesmo. E isso não é só uma coisa só de namoro, né? Teve uma época que, por exemplo, namoro ainda poderia ter alguma segurança, mais uma segurança menor do que se tu tivesse casado, certo? Só que a partir do momento que tu vai inicialmente legalizar um divórcio, né? Divórcio é truco de nada, que seria no fault divorce, né? A pessoa pede o divórcio de uma forma totalmente leviana, simplesmente porque está infeliz ou insatisfeito. E também a partir do momento que tu não tem mais nenhum tipo de penalidade para traição, né? Para adultério, na verdade existe penalidade para o homem, né? Porque se o homem trai, a mulher não gosta e pede o divórcio, ele se ferra. Agora, se a mulher trai e ela pede o divórcio, ela ainda por cima é premiada, né? Então tem esses poréns aí. Então, vamos lá. Por um lado, tu não tem segurança também, porque o divórcio pode ser feito por qualquer razão, o casamento não significa mais nada. Só que, por outro lado também, a parte da fidelidade também não tem mais garantia, não tem mais nenhuma segurança disso, né? O homem trai e se ferra, a mulher trai e ainda é premiada. E ainda a gente pode entrar também na questão ali da fraude de paternidade, que é uma coisa mais pesada ainda, né? Seria o caso da mulher não só trair, trazer aquele risco, assim, de engravidar de um outro homem, assim, para dentro da família, ainda pode trazer alguma DST e também não existe nenhuma punição, nenhuma penalização. Mas vamos lá, eu citei isso tudo só para falar a respeito da falta de segurança nos relacionamentos, seja namoro, seja casamento, e daí o caos que é criado por causa disso. Que essa falta de segurança, instabilidade, acaba deixando todo mundo meio louco da cabeça, não só ciumento, mas paranoico, desesperado e muitas vezes até violento. Então, puxa um pouco, assim, a respeito, por exemplo, vamos falar primeiro a respeito, assim, das mulheres. Por que elas estão mais ariscas, mais paranoicas, né? Mais desconfiadas de homens e isso não é de hoje. Porque, vamos lá, né? Que nem eu já falei já algumas vezes, né? Quem é que quis a liberação sexual? Quem é que quis a revolução sexual? A meu ver, inicialmente, foi as mulheres. Porque, veja bem, elas que são mais jovens, assim, elas têm mais opções quando elas são mais jovens, então elas podem curtir mais. O homem já precisa de um status, recursos para atrair alguém e poder curtir mesmo, porque a consequência natural ali da revolução sexual, da liberação sexual, foi a regra 80-20, né? 80% das mulheres ainda atrás de 20% dos homens. Só que, assim, elas, de certa forma, exigiram, assim, essa liberação sexual, colocaram lenha na fogueira, só que, daí, depois, elas não gostaram do resultado. Porque, enquanto tu tá numa fase de relacionamento casual, só curtindo, beleza? Mas é aquele momento que tu quer uma segurança maior, que tu quer uma estabilidade maior, certo? Então, aí, tu pode tirar a conclusão do porquê que a mulherada tá mais histérica, porquê que a mulherada tá mais arisca, e, daí, tem outra consequência aí no meio. Porque, vamos lá, a partir do momento que, assim, elas não têm segurança, não têm estabilidade, elas são mais paranoicas que os homens, e, daí, elas querem controlar ou dominar os homens, qual é o mecanismo que tá ali à disposição pra ser utilizado pra isso? Sufragem universal, voto e governo. Então, veja só como é que é a ligação ali, quando tu pega, é a liberação sexual, esse caos, essa instabilidade que surge nos relacionamentos, e, daí, as mulheres querendo usar a força política delas pra dominar os homens, criando um monte de lei feminista, que não tá resolvendo o problema, né? Isso é uma coisa que eu já falo há mais de um ano, que é o seguinte, a mulherada acha que vai controlar e dominar os homens através dessas leis feministas, só que, na verdade, elas tão só afastando, assim, os homens melhorzinhos, assim, os mais honestos, os mais responsáveis. Os que querem saber só da putaria, que não tão nem aí pra ninguém, eles vão continuar fazendo o que eles querem fazer e dane-se. Especialmente se eles tiverem dinheiro e recursos pra depois pagar, né, os custos do sindicato que a gente já conhece, né? O sindicato bucetal. Mas, daí, pega só isso, então. Elas ficam insatisfeitas, ficam paranoicas, porque exigiram algo que, daí, no final, não deu o resultado que elas queriam. E, daí, tem aquela questão da insegurança, tentam usar poder político pra dominar os homens e vão ficando cada vez mais histéricas, cada vez mais ariscas, cada vez mais difíceis de lidar. Só que, daí, tem outra questão também, o homem também. O homem, a partir do momento que ele não tem garantias ou proteções nos relacionamentos, ou ele vai valorizar eles pouquíssimo, que seria o caso, assim, de homens que só namoram, só tem relacionamentos casuais e não sérios, ou até aqueles que não tem disposição pra ficar tendo relacionamento casual e tinham alguma expectativa de casar, ter filhos, ter algo mais sério, eles vão simplesmente desistir do jogo. Abandonar, certo? Só que, daí, tem uma outra questão também, que são aqueles caras os mais ignorantes, que não acompanham lei, não acompanham notícia, e vão simplesmente seguindo o instinto deles. E é aquele cara normal, o bem-gado. É aquele cara que chega lá aos 25 anos de idade, já tá casado e já tá com filha, assim, mal saiu da casa dos pais e foi já morar com a primeira ou segunda namorada que ele arranjou. E, daí, de repente, ele descobre a situação na qual ele tá vivendo. Ele percebe que já tá no casamento, já tá ali com o filho, só que daí ele descobre que ele não tem direito nenhum na parada. Não tem direito ali à segurança, assim, digamos assim, da fidelidade, ele vê que a mulher pode fazer o que ela bem entender, pode fazer ele de gato e sapato, não tem direito sobre os bens dele que ele conquistou, porque numa dessas entrou de ignorante ali e já tá na partilha parcial de bens, certo? Não tem direito sobre os filhos, porque daí percebe que não só a mulher pode terminar o relacionamento a qualquer momento e ainda levar as crianças. É por isso que eu falo que, né, o relacionamento pro homem, assim, o relacionamento moderno, ele é extorsão. Porque ele tem que ficar fazendo lá o que a mulher quer e agradando ela e a hora que ela se desagradar ou se decepcionar muito, ela pode tirar tudo dele. Então, veja bem, tu tem toda aquela questão ali da promiscuidade, da liberação sexual, tu tem toda aquela parte do enfraquecimento dos relacionamentos, de namoro e casamento, certo? Aí tu tem toda aquela insegurança que foi através dessas brechas aí de normalização, de traição, de adultério, flexibilização ali do divórcio, certo? Ainda com aquelas leis, assim, femininas, feministas, sendo jogadas em cima. Então, tu vê dos dois lados, tu vê dos dois lados uma paranoia absurda, entendeu? Eu acho que as mulheres, elas começam a ficar mais histéricas e mais ariscas, né? E o homem, ele acaba ficando mais, assim, desiludido, talvez até mais nihilista, certo? E o pessoal que é pego bem no meio desse, digamos assim, vamos chamar de um tiroteio total, esse daí, é o pessoal que começa a ficar mais desesperado e começa a fazer mais loucura. Então, de certa forma, essa promiscuidade, essa liberação do mercado sexual, consequentemente, com o enfraquecimento da instituição do casamento e ainda jogando mais um monte de lei feminista querendo escravizar os homens, tu consegue ver que isso daí é o... basicamente é o cenário perfeito pra uma quantidade absurda de quebra-pau. Então, tudo bem, a gente pode ver esse pessoal desesperado, tanto homem quanto mulher, fazendo umas loucuras, fazendo uns absurdos, né? Não vou nem descrever aqui, porque daí ferrou com esse vídeo, né? Mas a gente sabe de que a gente tá falando, desses casos pesados que ficam passando na TV. Então, por mais assim que até a gente sabe que a mídia fica só jogando lenha na fogueira pra tentar cumprir uma agenda que a gente já conhece, colocando 24 horas por dia, 7 dias por semana nesses casos, sempre colocando o lado da mulher mais como lado de vítima, mas se tu tira parte do teu tempo pra fazer pesquisa, assim, desses casos de violência doméstica e até alguns bem graves, assim, que acabam andando em óbitos, tu consegue ver que até mulher também. Tem muito caso aí de mulher que tá dando fim não só no cônjuge, mas tá dando fim nos filhos, às vezes. Tá dando fim no filho, nos filhos, pra tentar atingir o cônjuge, vingar, se vingar dele de alguma forma. Então, esse cenário dessa desgraça aí, desse quebra-pau que tá rolando todo, é simplesmente por causa do enfraquecimento da instituição do casamento. É como se, não sei, talvez se uma boa parte da população não fosse capaz de operar de uma forma saudável ou de uma forma boa pra si mesmo num mercado sexual totalmente liberado. É como se a maior parte da massa precisasse daquela segurança, precisasse daquela estabilidade, mesmo que fosse meio forçada, porque se for deixar pra eles cuidarem de si mesmos e tentarem ser responsáveis, não vão ser responsáveis e vão acabar não só prejudicando a si mesmos, como também, consequentemente, prejudicando a sociedade como um todo.